Centro Saúde Viqueque resiste caso moras tuberculose russitina-rihundrua-ruanulo-resindrua-ramutu-khatnulo-resignen-i-aposto-administrativo-viqueque-vila. Chefe Centro Saúde Viqueque, Celestina da Silva Alves, garante. Centro Saúde continua o atendimento para moras-hadá-et-hanessan, tuberculose, malária no dengue. Dois dia, moras-hadá-et-hanemoso, impacto justi-cidadão-sida-consumo-alcohol, fuma-tabaco no justi-suso. Dada Uné, pessoal saúde efetivo, Rabuto Cruanulo recencia, destacada em Centro Saúde Viqueque. Rússi Viqueque, Paulino Pinto, RTTL A tu reta informação factuais non-atuais? Que te halua, inscreva-se e a canal RTTL, aneha botão notificação. For comentário, no fai tuta, va media social Siraceluk. E aí E aí